Música Os hormônios e o metabolismo. Esse foi o tema central da edição 2023 da Semana de Nutrição da Unifase. O evento anual tem como objetivo aproximar os alunos da realidade do mercado em constante evolução. Uma formação que valoriza o desenvolvimento do senso crítico e a capacitação para os futuros desafios da profissão. A qualidade da programação também atraiu estudantes e profissionais de outras áreas da saúde. Esse é o principal papel hoje da Semana da Nutrição, trazer para esses estudantes uma reflexão que vai além da formação tradicional, para que a gente tenha realmente um mergulho maior em áreas mais específicas da nutrição, fazendo aí também, tendo um olhar que ele é multiprofissional. Quando a gente fala de hormônios e de metabolismo e de nutrição e de doenças crônicas, a gente está falando de várias profissões que têm que atuar conjuntamente. Então é importante o reconhecimento da atuação de cada núcleo profissional quando a gente pensa no cuidado a um indivíduo, a uma população. Então a gente teve fala de médicos, de psiquiatras, de psicólogos, que também conversam com essa temática e que têm uma atuação tão importante quanto a nutrição. A obesidade foi um dos destaques do evento. Um estudo recente mostra que mais da metade da população brasileira tem excesso de peso. Uma situação preocupante que evidencia a necessidade de mudanças de hábitos e a importância do tratamento adequado. Entender a obesidade é fundamental, porque se a gente entende como esses sistemas orgânicos se integram, fica muito mais fácil da gente saber abordar de forma integral esse indivíduo que tem, muitas vezes, obesidade ou tem alterações endócrinas que levam ao risco de desenvolvimento de obesidade. Então, entender isso faz toda a diferença na prática profissional, inclusive, para melhor escolha de condutas mais assertivas para o tratamento da obesidade. Associado à obesidade, o alto consumo de produtos ultraprocessados agrava o quadro, fator que, além de prejudicar a saúde, também impacta o meio ambiente. Na nossa saúde, esse consumo de alimentos com esses aditivos leva a um descontrole hormonal, que vai aumentar fatores inflamatórios, que vão desregular hormônios, e isso tem associado às principais doenças crônicas de maior impacto para a nossa saúde, que são obesidade, diabetes, mérito de tipo 2 e doenças cardiovasculares. Então, assim, faz-se necessário uma preocupação com o meio ambiente, porque a partir do momento que a gente cuida do meio ambiente, se torna esse meio ambiente mais sustentável, a gente consegue prevenir de forma indireta algumas doenças. A Semana de Nutrição mostrou aos estudantes cenários que muitas vezes não são explorados. Os profissionais apresentaram os desdobramentos de questões emergentes na atualidade. E como é importante preparar hoje os profissionais que irão lidar com esses problemas no futuro. Eu achei muito importante a universidade estar propondo isso para a gente, aprendendo coisas sobre outras áreas do conhecimento. Aprendi a questão sobre os agrotóxicos que poluem o solo, poluem a água. Isso acaba afetando para todos nós a questão da obesidade mesmo. Isso eu não sabia. Christian, aluno do quarto período, adorou a experiência e saiu da Semana de Nutrição com novas perspectivas. Eu acho que isso daqui é uma forma da gente aprender um pouco mais, né? Não é só na sala de aula. Isso daqui é uma preparação para os futuros congressos e até mesmo palestras que você pode dar. Obrigado. Obrigado.